Música Olha, boa tarde, acho que estou aqui a pedido do Morotti, então se sou funcionário como ele, então tenho que receber ordens e no momento eu tenho que receber ordens dele. Se eu vou jogar de lateral, volante, zagueiro, atacante, goleiro, eu não sei, mas estou em busca de ter uma oportunidade novamente e o dia que vier eu estou tranquilo. Como é que está a sua situação, Mirita? Você vinha jogando constantemente, Série B, Paulista, de certa forma nunca o seu nome foi cogitado para sair do time, né? E agora você vive essa expectativa de, entre aspas, retomar a sua posição. Como é que está a cabeça do Mirita? Você sempre foi um cara muito tranquilo, mas eu imagino também que deva ter passado algumas coisas na sua cabeça, porque nunca é bom ir para um banco de reservas e ao mesmo tempo é bom saber administrar essa cabeça para ter um dia essa oportunidade de voltar e mostrar que você está bem, que você também treinou esse tempo todo e está à disposição. Olha, graças a Deus eu tive a sequência de um ano e antes do jogo do Macaé tive uma lesão, no qual fiquei 20 dias parado. nós temos um elenco qualificado. Eu acho que isso mostra a força do elenco, tanto que quem tem entrado, tem dado conta, isso mostra a posição que nós estamos na tabela hoje. Então, acho que isso aí faz parte do atleta jogar, ficar no banco, isso daí é normal. Lógico que todo ser humano que está aqui no futebol quer e busca ser titular, porque acho que a partir do momento que a gente ficar satisfeito em estar no banco, acho que, falo por mim, posso parar, posso procurar outra coisa que não tem algo de errado nisso. Mas eu sou um cara tranquilo, respeito os meus jogadores, perdão, respeito os jogadores da minha posição, como respeitaram as decisões dos treinadores que passaram aqui, cabe a mim fazer a mesma coisa. E eu sou um cara maduro, sei completamente entender e sei respeitar. E pode contar comigo, seja quem for, jogando ou não jogando, eu vou procurar sempre ser a mesma pessoa, para poder ajudar no que eu puder o Botafogo. Porque acho que, se o Botafogo tomar a Deus, nós iremos subir, está o nome de todos envolvidos no elenco. Então, não tenho porquê eu ficar triste, murmurando e não trabalhar. Porque, quando a oportunidade aparecer, eu tenho que estar pronto e apto. Mirita, boa tarde. Ainda em relação a todo esse processo, o Márcio usou muito bem um exemplo, por causa da sua saída e entrada do Mancini, e o Kleber citou que ele deu conta do recado e, por isso, hoje é titular. Mas ele citou você, que você é um cara que ajuda e muito no dia a dia. Ele conversa muito com você nas partidas e você é um líder para o grupo. Acho que foi essa até a palavra que ele usou. Ele gosta muito de você, até porque você consegue orientar os seus companheiros jogando ou estando no banco de reservas. Como é que foi esse diálogo com o Márcio? Como é que funciona essa sua função de orientar os companheiros ganhando, perdendo, tendo essa função de líder, mesmo não estando dentro de campo? Primeiramente, agradeço as palavras do professor. Eu acho que a postura de um líder, independente se ela joga ou não, o César Gaúcho, jogando ou não jogando, a postura dele era a mesma. Ele incentivava, ele aplaudia, ele cobrava, ele orientava. Então, acho que se eu estiver jogando ou não, não pode interferir na minha postura. Eu tenho que ser o mesmo cara, para cima, brincalhão, extrovertido. E eu acho que o que eu puder fazer, para orientar, já que eu não posso, no momento, jogar, eu posso atuar de outra forma. Então, eu procuro tentar ajudar da melhor forma possível. Eu acho que, fico feliz, repetindo a elogia do professor, porque isso é uma coisa que dificilmente algumas pessoas vêem. E eu não faço para querer o reconhecimento de ninguém. Eu faço porque é a minha vontade, é a minha índole, é o meu caráter, entendeu? Então, acho que eu vou procurar sempre ser correto, ser leal. Sou ser humano, sou falho, como qualquer um de nós. Mas eu acho que a gente tem que tentar ser leal e comprometimento com a equipe. E não pensar só no Mirita, tem que pensar no Botafogo, em geral, que é o Botafogo que vai ganhar. Querido, voltando ao caso de você jogar, eu queria que você até desse uma aula de tática aqui, porque quando você joga, muita gente fala assim, o Mirita foi de lateral. Não, o lateral foi o Mancini. Fica essa dúvida. Se você jogar, se for um esquema parecido, como foi em Varginha, como é que funciona? Você vai jogar, você fica mais na lateral ou tem aí uma troca, você e o Mancini, às vezes o Mancini desce, para fazer essa função? Porque vocês dois são canhotos. E na segunda-feira vira uma discussão, não, o Mirita não foi zagueiro, o Mirita foi lateral. Não, quem foi lateral foi o Mancini. Como é que funciona? Como é que é esse esquema se você for jogar? Olha, encontro boa. Na verdade, a gente tinha duas linhas de quatro, né? O Matheus estava aberto, como se fosse um ala e um zagueiro. E é um lateral falso naquele jogo. A gente tinha o Carlos André, que era um atacante que, se eu não me engano, é um dos que mais vai para cima do nosso elenco, dos nossos atacantes. Então, acho que ali foi opção para dar mais liberdade para ele, entendeu? E para ele poder ficar bem à vontade em relação a atacar. Então, acho que naquele jogo foi dessa forma. Agora, o que ele pode vir a fazer, o que ele pensa em fazer, eu não sei. Só sei que eu estou à disposição no que precisar. Mirita, para acabar de um jeito mais tranquilo, o que é mais fácil no primeiro mata-mata? Fortaleza, APC, Botafogo, o Remo, o que vai ser mais fácil ali jogar? Caraca! Complicado. Eu acho que não vem time fácil, não vem time tranquilo, não vem nada. Porque eu acho que se você parar para analisar, o Fortaleza vem de seis anos consecutivos, tentando a classificação, o acesso não consegue. O Botafogo vem de uma Série D, manteve dois anos na Série C, tem um time muito bem estruturado, um treinador chato para caramba. O ABC tem um treinador cascudo, é um time que caiu ano passado, está voltando com muita força, tem um time muito qualificado. E o outro que você perguntou? O Asa é dificílimo jogar em Arapiraca. Eu joguei lá em 2009, nós não empatamos nenhum jogo em casa, só perdemos a final para o América. Então, assim, é complicado. E o Remo, no ano passado, estivemos lá presente, a torcida incentiva, e um time muito bom. Então, acho que nós não podemos escolher adversário, mesmo porque no ano passado, quem esteve aqui, nós pegamos os dois melhores times da Série D. E eu acho que quando é da vontade de Deus, não tem time, não tem torcida, não tem nada, é só a gente estar no caminho, trabalhar, que a vitória e o acesso é nosso. E aí E aí E aí